Uma fumaça densa cobriu hoje a cidade de Manaus. A capital do Amazonas amanheceu cinzenta. Era tanta fumaça que estava difícil até para respirar. Muita gente usou máscaras. Eu não posso estar muito na fumaça e dentro do ar-condicionado ao mesmo tempo, entrando e saindo, entendeu? O alto índice de poluição é consequência das queimadas que se espalham pelo Estado. Segundo a Polícia Federal, boa parte dos incêndios é causada pelo homem. Hoje, dois suspeitos foram presos. As informações dão conta que são criminosos habituais e eles praticam o primeiro desmatamento e após, utilizando o fogo, eles fazem uma espécie de limpeza da área para poder lotear ou empreender outras práticas ali naquele local. Só neste mês de outubro, o INPE já registrou mais de dois mil e seiscentos socos de queimadas no Amazonas. É o maior número de queimadas para o mês de outubro, desde o começo do monitoramento em 1998. Com tantos incêndios acontecendo ao mesmo tempo, a fumaça tem prejudicado a saúde da população. As concentrações de material particulado fino na atmosfera têm atingido níveis preocupantes, da ordem de 400 a 500 microgramas por metro cúbico. O CONAMA recomenda abaixo de 25 microgramas por metro cúbico. Está prejudicando a nossa saúde e, inclusive, meus filhos estão todos doentes, entendeu? Está meio difícil a situação aí. O governo federal autorizou o uso da Força Nacional no combate às queimadas no sul do Amazonas. E o governo do estado aumentou o número de brigadistas. Estamos embarcando 64 homens para combater essa questão dos incêndios, mas também punir aqueles que estão praticando...